E aí galerinha da Banggood, beleza? Bom, aqui é o Rond do canal Geek Antenado e hoje eu tô aqui primeiramente para parabenizar a Banggood pelo seu aniversário. A loja tem crescido pra caramba, tem ajudado bastante a galera aqui do Brasil que quer importar. Eu sou uma das pessoas que compra pra caramba na Banggood. Um exemplo disso é o tablet que eu tô usando, o smartwatch que eu estou usando. Esse aqui é o Mi Pad 3, é um tablet excelente que eu curti muito e tô usando ele aqui já tem um bom tempo. Se você quiser ver mais produtos que eu comprei, principalmente na Banggood, que é a minha loja preferida, tem link aqui na descrição dos meus vídeos, obviamente, pra você ver todas as análises, conhecer um pouco mais dos produtos. E cara, com certeza eu recomendo a Banggood porque tem sido uma loja que além de ter um catálogo de produtos muito grande, tem trazido muita coisa bacana, muito cupom de desconto, muitas promoções, eu tenho curtido demais a Banggood, tá? Show de bola, então, parabéns pelo aniversário e continue assim. Ah, se você quiser comprar algum desses produtos que eu estou falando, principalmente esse daqui, que é um tablet show de bola, eu diria que esse é o melhor tablet Android do momento, vou deixar o link aí na descrição também. E esse smartwatch bacana aqui, que eu curti também, vou testar, estou preparando o vídeo dele, vai ter o link dele aí na descrição. Então é isso aí, o recado tá dado, parabéns Banggood, é nóis, tamo junto, parceria aqui, tá cada vez mais forte, cada vez melhor trabalhar com Banggood. E é isso aí, rapaziada, valeu, feliz aniversário aí, é nóis.